1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 29 ao 31 Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. O Evangelho não é baseado na meritocracia, na condução própria de nossas virtudes, na busca por recompensas advindas das nossas obras, não de maneira alguma. Em Cristo nós fomos regenerados, justificados, santificados e, em breve, glorificados, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Estamos aqui por causa da misericórdia.